Não se fala em outro assunto no universo de varandas a não ser em cordas náuticas. Quero mostrar para vocês hoje esse super lançamento da Mãe Artesanato. Essa poltrona soft, estrutura toda em alumínio, revestida em corda náutica, perfeita para ambientes pequenos. A estrutura dela é muito prática, muito confortável e compacta. Fora isso, a gente tem esse puff mesa maravilhoso também para ambientes pequenos que a gente pode compor com essas poltroninhas. E além dele servir como mesa, ele também serve para mais um lugar para a gente sentar. E você pode também personalizar esse lindo conjunto com outras cores de corda náutica que combine com o seu ambiente. Mãe Artesanato Mãe Artesanato Mãe Artesanato Amém. 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 Amém.